Vamos lá então, dá uma olhada só, parabéns pra todos nós, parabéns pra todo o time da Band, na verdade a gente tem 5 minutos, Veloso, de Verde, Souza, firme e forte, vamos lá Veloso, quem ganha Palmeiras e São Bernardo e por que, rapidinho. Palmeiras, Palmeiras ganha e vai pra semifinal pra disputar os jogos aqui no Alias. Você entende que o Dudu, daquilo que a gente fez do baita amigos, Veloso, de 11 jogos ele não fez nenhum gol, e nessa fase agora de quarta de final, semifinal e final, o Dudu pode ser o jogador mais importante do Palmeiras, Veloso? É, um jogador importante sem dúvida, tem que ser decisivo, o Palmeiras conta muito com o Dudu que é o grande ídolo do Palmeiras nesse momento, e é nesses jogos que ele aparece, mas rapidinho, antes da gente sair daqui, aqui do Palácio Verde, como eu disse, tem muitos locais importantes, eu tô aqui com o Sr. Luiz pra ele falar rapidinho, porque é um trabalho muito sério, muito importante, que ele faz com os ex-atletas. Toda receita arrecadada aqui nos eventos é revertida pros ex-atletas, né Sr. Luiz? Conta pra gente rapidinho. Olha, é isso mesmo, viu Veloso, aqui nós temos uma história do Palmeiras, onde a pessoa vem, se entretém e você, tudo que é arrecadado aqui vai pra associação dos ex-cracos palmeirenses, então é o local pra palmeirenses e pra não palmeirenses, né, também, onde não é um simples museu. Nós temos aqui comida boa, bebida boa e muita, muita emoção. Então, gente, eu quero deixar um convite aqui pra todos vocês, conheçam o Palácio Verde, que vocês vão estar colaborando com a associação dos ex-cracos palmeirenses. Obrigado. E muita história, viu Neto? Cada cantinho é especial aqui, tá legal? Um abraço, parabéns a todos do programa, devolvo aí pra você. E isso é muito importante, é pra mostrar o tanto que as pessoas são apaixonadas pela sociedade, por Tio Palmeiras, pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Grêmio, por todos os times. Eu acho que essa valorização de inclusão social pras pessoas e principalmente pros ídolos e mostrar que tudo que é arrecadado aí se reverte pras pessoas poderem passar, pagar a sua conta, fazer isso, é muito legal. Então, você que tá ligado nos donos da bola, vocês têm a obrigação de ir do Palácio. Meu querido e maravilhoso, incrível, meu querido Souza, me fala do time do São Paulo que enfrenta na segunda-feira o Água Santa, garotinho. Fala aí, você acredita que esse time do São Paulo vai de novo buscar o Campeonato Paulista? Crack Neto, com certeza acredito, já e repito de novo, pra mim o time desse ano é muito mais competitivo do que o ano passado, o Rogério tem feito um grande trabalho, tem dentro do possível criado um time competitivo, então, por tudo que vem fazendo com o desfalque que tem, eu acredito que o São Paulo tem tudo pra poder beliscar aí por fora esse título paulista. Coríntias, 2 a 0. Pra você, Veloso, quem ganha São Paulo e Água Santa na segunda-feira? São Paulo ganha. Pra você, Souza, quem ganha Botafogo ou Bragantino? Olha lá. Bragantino ganha. Então é o seguinte, ó, agradecer o Veloso, agradecer a Luiz, agradecer o Souza, a gente tem dois minutos aqui. Vem só pra mim aqui. Vem aqui. Vem quem tá com a camisa do Corinthians aí, o Marquinho que tá. Vem cá, Marquinho, vem cá. Vem cá, ó. Eu fiz aqui. A gente ganhou a camisa e eu vou dar a camisa pra quem tá aqui. Vamos lá. Segura aqui. Vamos lá. Quem ganhou a camisa aqui, dos meus parceiros que trabalham comigo de uma maneira bonita, maravilhosa, foi dentro dos nossos corações. Flávio. Flávio. Que isso, irmão? Que isso, truta? Aí, Flávio. Olha a camisa. A camisa é sua, garotinho. É o seguinte. Vem cá. Firme e forte. Vamos cortar o pedaço do bolo aqui, que é de baixo pra cima. Aqui, ó. De baixo pra cima. Vem aqui. Cascão, vai falando comigo aí. Eu tô numa fase incrível. Ô, Luiz, me ajuda aqui, filha. Vamos lá. Vamos lá, Luiz. O primeiro pedaço de bolo. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Esse aqui, ó. Esse bolo incrível aqui. O primeiro pedaço. O Kiko, ó. Vem cá, Kiko. Vem cá, Kiko. Vem cá, Kiko. O Kiko é o cara da Nelkibic Arena. Esse primeiro pedaço de bolo, nada mais merecido que você, Kiko. E pode comer o bolo aí. Quanto tempo tem aí, Cascão? Tá aí todo mundo ligado junto com a gente. É o seguinte, ó. Eu. E vamos lá. Ó. Pra todo mundo. Ai, Cascão. Essa é pra você colocar a Bruna junto. Com aquele padre, ó. Ó. Corta aí, Marquinha. Corta aí. Corta aí. Aí, ó. O balão. Aqui do Corinthians. Aí, ó. Ó o balão, rapaz. O balão tá indo. E pra dizer o seguinte. Cadê a bola, Cascão? Vamos lá. Ó. Pra terminar o programa. Eu vou fazer o gol. É comigo. É comigo. Aqui, ó. Que bola. Ó o estilo. Ó o estilo. Ó quem tá no balão, Cascão. Ó. Que vem pra cá. Renato Gusto. Vem pra cá. Aí, vem pra cá. Saiu da cara do gol. Bateu. É gol, porra. É Coríntia. É Coríntia. É Coríntia, porra. Salve o Corinthians. Até a noite. O campeão dos campeões. Eternamente. Dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Que trata.